Abertura Oi meninas, tudo bem? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Cristiane E eu vim aqui hoje, eu vim trazer algo útil e uma novidade pra vocês Eu vejo muitos projetos aí na internet que as pessoas não compram porque não pode Questão monetária E aí o que eu resolvi fazer? Eu vou montar um grupo no meu Facebook só pra alunas E o que eu vou fazer? Eu vou pegar riscos já disponíveis gratuitos na internet E vou ajudar vocês a pintar Então o que eu vou fazer? Nesse meu grupo, eu vou fazer uma aula online Ao vivo Pra gente pintar todo mundo junto E a gente aprender junto E vai custar um brecinho, gente, bem legal Que vai caber no bolso de vocês E vocês vão conseguir aprender Que vai ser só 5 reais Então como vai funcionar? Após a confirmação do pagamento Eu vou adicionar vocês no meu grupo Vai ter essa aula online Todo mês ela vai ter um dia e horário Mesmo que você não puder estiver presente Não se preocupe Ele vai ficar disponibilizado Pra que você assista depois no seu horário No seu momento que você puder A diferença é Que você não vai poder estar presente Pra interagir na hora que a gente estiver fazendo a aula, né? Então como a aula é online e ao vivo A gente vai poder interagir E tirar as dúvidas ali na hora E vocês me perguntam E eu vou respondendo E a gente vai pintando junto Se você não puder Você deixa o seu comentário E eu respondo depois que você assistir Então eu vou pegar projetos prontos Eu já tenho meus projetos Que eu tenho a videoaula Eu tenho esse pano aqui mesmo Esse aqui é o projeto meu Eu que fiz ele Eu risquei Já tem o vídeo dele, tá? Já tem o vídeo dele Tem esse aqui também, ó Não sei se dá pra vocês verem Também é um projeto meu E eu tenho mais um aí Que eu não sei onde tá Eu confesso que eu não sei Tá por aí Mas então eu vou fazer isso Eu vou pegar isso Que já tem disponível Esse aqui eu não posso Porque esse aqui é da Profissora Ana Laura Rodrigues E esse também Mas é pra vocês verem O meu trabalho Como que é Então eu vou pegar Já risco pronto Eu pensei Em começar Esse mês de setembro Eu pintei esse pano aqui Ó Eu pintei esse pano Tá vendo? E pintei essa capa de almofada Da Branca de Neve Tá vendo, ó? Eu pintei essa capa de almofada E pintei esse pano Eu pensei em começar o projeto Pra gente fazer Com um desses dois Ou se vocês preferirem flor Deixar aí o seu comentário E a gente faz rosas, né? Começa com rosas Que é o que mais Todo mundo procura Depois a gente faz Uma tulipa Uma orquídea Uma outra flor, né? Então vai ser isso, gente Aproveitem lá Correm Deixem o seu comentário Eu vou deixar meu WhatsApp Nos comentários aí Pra vocês Na descrição, né? Pra vocês estarem Me seguindo Se for no YouTube Eu não vou deixar O meu WhatsApp no YouTube Mas eu vou deixar o link Pra você poder Me localizar lá no Facebook Então é isso Vou fazer as aulas online Por R$5 Tem bastante risco Na internet Gratuito Muita gente Veja dificuldade pra pintar A pessoa vê um risco Acha bonito Mas não consegue pintar Não sabe que cor pintar Então eu vou tentar Ajudar vocês Por que que eu estou cobrando? Porque eu preciso Também fazer minhas coisas, né? Gente É bom de graça Mas ajudar também A gente é bom, né? Então Então eu vou fazer aí Um precinho bem baratinho Bem acessível E também Eu estou fazendo esse preço Por ser online Eu não vou ter trabalho De ficar fazendo projeto Porque dá trabalho Gente Vocês acham que Editar Criar Fazer Planejamento de cores Fazer um monte de coisa Não é fácil não, viu gente? A gente tem que estudar muito E dar um trabalho Editar esses vídeos Então Por isso que eu vou fazer online Eu vou pegar já um risco Pronto E a gente manda bala e pinta Eu pensei em começar com esses dois Com a Branca de Neve Ou o Casal Se estiverem de acordo Deixem o seu joinha Se vocês preferirem flor Deixem o seu comentário aí também Legal, gente? Então Vamos me acompanhar aí Vamos me seguir Eu tenho meus vídeos no YouTube Lá no meu canal Que é o canal CCR Artesanato Se inscreve lá no meu canal Clica lá no sininho Pra toda vez que tiver um vídeo novo Vocês receberem a notificação Curte minha página Que é a Escola de Pintura Online CCR Artesanato E fica aí comigo, gente Vamos trabalhar junto Vamos aprender junto Legal? Vejo vocês Dei a ideia dos dois primeiros projetos Vocês decidem O que vocês querem E vai ser isso, tá, gente? Então toda semana Eu vou pegar um risco novo E a gente vai tentar Estar se programando aí Pra gente ir pintando E ir fazendo E no final do mês Se eu conseguir alcançar Pelo menos Umas 40 alunas por mês Eu vou fazer Uma aula gratuita Pra todos aqueles membros do mês Beleza? Fiquem com Deus Muito obrigada aí Pelo carinho Pelas minhas amigas Que sempre estão mandando um beijo Um abraço Estão me seguindo Estão curtindo Eu adoro vocês É uma briga do povo aí Pra entrar no meu face Graças a Deus E muito obrigada Pela companhia de vocês, tá? Beijo Espero um retorno de vocês aí Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau